Oi pessoal, bem-vindos ao canal de Dentro para Fora e hoje é dia de falar sobre os brasileiros de sucesso na Austrália Eu tô vindo aqui visitar um estúdio de tatuagem do brasileiro Luciano, que chegou aqui em 94 e é um dos artistas tatuadores mais famosos da Austrália Um orgulho pra nós, né? Vocês estão prontos? Então, vambora! Aqui está o Luciano Lima, um dos melhores tatuadores da Austrália Obrigado! Oi pessoal! Então, Luciano, tua história é longa aqui, né? Pois é, então, eu vim em 94 Eu trabalhei em 94, trabalhei num estúdio daqui da Austrália e em 95 eu abri meu estúdio aqui em Bondi que era um estúdio menor Que era do outro lado da rua, né? Exatamente! Eu lembro, porque quando eu cheguei aqui em 98 todo mundo morava aqui perto de Bondi porque não tinha tanto brasileiro, né? Exatamente! Bondi é um dos lugares mais lindos aqui de Sidney, né? Sim, Bondi é encantador, né? Tem essa praia aqui que é o cartão postal de Sidney e da Austrália até, né? É aqui que ficava a brasileirada, se reunia aqui e aí eu conheci você, né, Luciano? Você já tinha um estúdio? Você já chegou sendo tatuador ou você virou tatuador no meio do caminho? Não, eu já cheguei e já era tatuador, né? Eu tive estúdios no Brasil, eu também viajei pela Europa tatuando trabalhei no estúdio do meu irmão que tinha um estúdio na Itália Ah, então é tudo em família. Teu irmão também é tatuador? Somos em cinco irmãos e uma irmã, né? Quatro dos irmãos tatuavam Uau! Só, hoje em dia só eu que tatuo Um deles continua com o estúdio, né? Que agora tá no Brasil Onde é? É, em Campinas É um estúdio muito famoso lá também Eles ganham vários prêmios Que legal Então, o piercing, né, a gente faz body piercing aqui Tem joias de todos os tipos Titânio, aço cirúrgico E a comunidade brasileira gosta muito de piercing, né? É mais as meninas ou as meninas? Ah, vem muitas mulheres aqui fazer piercing Assim, acho que mulher brasileira é bem vaidosa, né? Você tatua há quantos anos já? É, eu tatuo fazem 25 anos Nossa, acho que tem as coisas Vocês, muitos de vocês que estão ainda Nem tinham nascido, ele já era tatuador Pois é, né? Pois é, então a experiência acho que vira Ajuda Quantas pessoas você tem aqui trabalhando no estúdio? Porque o estúdio é grande, gente É bem legal, tem muita gente aqui Hoje o time tem 11 tatuadores Uau E os tatuadores estão sempre circulando, né? A gente tem sempre guests, né? Os artistas convidados E tatuador é assim, né? Eles... É uma profissão que as pessoas viajam muito Eles são artistas, né? É, artistas Criativos Bom, achei aqui também o Thiago O Thiago brasileiro também Sim Bombando aqui no estúdio E o teu estilo, qual que é mais, Thiago? Eu trabalho mais com tribal E tô procurando me especializar mais nisso Com o passar do tempo Mostra aí, esse aqui é um que você tá desenvolvendo? Sim, pro cliente de hoje Ó, que legal Aí o cliente vem, a gente desenvolve, é exclusivo A gente não repete A gente estuda pra fazer o melhor Pra entender do estilo Mas é tudo exclusivo pro cliente E o tribal teu é mais aquele da Nova Zelândia Ou tem tribal de tudo que é lugar? Tem tribal de tudo quanto é lugar Por isso precisa tomar cuidado Tem que estudar pra saber o que você tá falando Não, e qual que é o mais pedido? Tem algum ou não tem? Da Polinésia em geral Já, sabe? Sim Polinésia É um prazer, Thiago Obrigado Bom trabalho hoje aí Obrigado Eu vejo assim que você participa de várias feiras também? Congresso? É, a gente trabalha, a gente também tatua em convenções A gente tem o stand todo ano Participa da Decisla que tem em março Que é aqui perto do Focus Studios E os tatuadores, a gente vai também nas convenções internacionais Do Brasil, inclusive Que legal Na Europa Esse ano tem os artistas nossos indo pra Londres Outros vão pro Vancouver, no Canadá Que chum Tem uma tatuadora que acabou de voltar nos Estados Unidos E tem essa vantagem, né? Na profissão, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo Outros são do diploma, né? Que requerirem várias profissões e tal Você tá aqui o nome do artista E aí você vê o trabalho e o estilo dele Eles têm estilos diferentes? Um do outro? Sim, todos os artistas têm um estilo Cada artista trabalha num estilo diferente E a gente cobre praticamente todos os estilos de tatuagem, né? Então, se a pessoa escolher um retrato, um realista Ou um japonês Uma escrita, um mandala Um utilismo A gente cobre praticamente todos os estilos Eu só faria uma tatuagem se fosse uma escritura de deusinho Você tem gente que faz letras também? Tenho, tenho sim Tenho artistas que fazem escritura de letra Fazemos tatuagens religiosas Que nem eu disse, cobrimos todos os estilos Vamos ter o coragem Ter o coragem, Luciano Eu ainda vou te convencer Opa! Eu acho que eu consigo convencer Eu faço uma bíblia aqui, né? Luciano, eu já vi que você já saiu em várias revistas internacionais, né? Reconhecido como um dos melhores tatuadores aqui na Austrália E todo mundo sabe que você é brasileiro É um orgulho pra nós brasileiros Saber que você foi uma pessoa que veio, lutou Sempre trabalhou com muita integridade Inclusive, uma das coisas incríveis que eu achei Foi que o Departamento de Saúde da Nova Gales do Sul Que é New South Wales Health Que é o estado de Sidney Eles vieram aqui pra filmar o teu estúdio E mostrar como um exemplo Para a Austrália De um dos melhores estúdios no sentido de saúde, né? Que você segue todas as regras de quase uma enfermaria aqui, gente Sim É, correto Eu, como... Meu pai era dentista Então eu cresci em consultório de dentista Aprendendo técnicas de esterilizações Então eu acho que assim Eu tô muito tempo nessa área E acho que a gente tem um padrão de higiene Como brasileiro Eu acho que é um padrão muito alto de higiene E quando o Departamento de Saúde veio fazer a inspeção Eles ficaram impressionados com a nossa higiene Que legal Um desenho do estúdio, tudo E me pediram pra usar e ajudar eles num vídeo institucional De treinamento dos inspetores de saúde Que visitam todos os estúdios de tatuagem na Austrália Fiquei muito honrado Nossa Com isso Eu fiquei honrada Porque assim, te conhecendo, sendo brasileira E a Austrália, eles são muito exigentes com essas coisas Te usarem como modelo nessa área Realmente é algo pra se ter muito orgulho Parabéns Obrigado Porque o estúdio não só é excelente pelo fato dos artistas, dos designers serem ótimos Mas também pela excelência na higiene, na saúde e no que vocês entregam ao cliente Então assim, tá demais Eu gosto disso também E o boné também Bom pessoal, é isso que eu tenho pra vocês hoje Eu espero que vocês tenham gostado de visitar o estúdio de tatuagem do Luciano Obrigada Luciano Obrigado a você E seria um prazer se vocês verem conhecer a loja São muito bem-vindos São vocês todos que gostam de tatuagens e piercings Ah é, e vem visitar também Não precisa vir isso, vem visitar, vem pesquisar Vem conhecer, é tipo uma galeria de arte É verdade, eu adorei É uma loja de tatuagem comum, é uma galeria de arte também É isso aí Então vou deixar aqui todos os detalhes do Luciano, meu também Todas as nossas redes sociais Não se esqueça, se você quiser bater aquele papo assim próximo comigo Manda pergunta no Instagram Que eu respondo no Snapchat E também Luciano Se esse pessoal aí não for inscrito no meu canal O que você vai falar pra eles agora e pra mim? Pessoal, ó Desiste que é algo Se inscreva no meu canal, tá bom? Vale a pena Um beijo E até a próxima Tchau Obrigadão Lu Adorei Adorei, adorei Obrigada Obrigado 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 Obrigado